Índio nunca se rende A única coisa que faz Índia parar é um espelhinha Espelho ser muito linda Índia ficar impressionado Tecnologia de espelha ser muito linda Olha o ataque do Índia Olha o ataque do Índia, caralho Índia mal Índia poucas ideias Homem branco sempre querendo tirar vantagem de Índia Me matar você dentro de seu Ringa Você ser uma lata de lixa